O que nós estamos assistindo é que Goiás hoje apresenta, uns alegam o terceiro, outro segundo nível de maior grau de feminicídio no Brasil. Nesse último mês, nós já temos aí quatro casos identificados. Qual é a sua política realmente na área da segurança pública para que possamos dar maior segurança às mulheres e criarmos um outro sentimento de envolvimento também da sociedade para combater esse crime tão agressivo a toda a sociedade goiana? Bem, é verdade que, infelizmente, Goiás tem se tornado referência negativa nos índices de segurança pública, especificamente em relação ao feminicídio, como foi, inclusive, publicado no Jornal Popular no dia de ontem, que a cada dois dias uma mulher tem sido vítima de feminicídio. Nós precisamos investir nessas delegacias especializadas, dar condições aos nossos profissionais de segurança pública que são altamente qualificados, preparados para que possam promover as investigações, promover o amparo também social e psicológico a essas mulheres que são vítimas e, principalmente, trabalhar na prevenção, amparando para que elas não sejam efetivamente vítimas do feminicídio. Nós vamos investir nisso, porque a segurança pública hoje do Estado não tem investimento em inteligência, não tem investimento em tecnologia, não dá condição para a nossa força policial desenvolver o seu trabalho. Nós faremos isso. E faremos implementando um trabalho calcado na verdade, admitindo a realidade do Estado. Hoje, infelizmente, nós temos um governo que não admite as dificuldades, não admite que Goiás é uma referência negativa na segurança pública. O primeiro passo é admitir e, depois, promover as ações e os investimentos necessários. E é isso que faremos no nosso governo a partir do ano que vem. O candidato Ronaldo Caiado tem réplica em um minuto. É uma preocupação especial que tem também com a área da segurança pública. E dizer que é inaceitável termos aí 164 municípios em Goiás ser um delegado. É inaceitável ter em Goiás ainda com 23 municípios ser um policial. Isto aí, as mulheres ficam expostas a todo tipo de agressão. Eu lutei fortemente no Congresso Nacional também e aprovamos um projeto de lei onde qualquer autoridade policial, ela pode aplicar todas as ações protetivas à mulher. No entanto, essa matéria foi vetada pelo presidente Michel Temer. E, com isso, dificultando ainda mais a possibilidade da mulher se socorrer e ter ali o amparo a uma ação protetiva. Mas, pretendo emplancar em Goiás e aprovar essa lei na Assembleia Legislativa. Tréplica, 45 segundos. Candidato Daniel Vilela. Sem dúvida, mas são com ações práticas. Não é com discurso que a gente promove essas ações protetivas. Nós vamos efetivamente valorizar os nossos servidores da Polícia Militar, da Polícia Civil, nossos agentes penitenciários, o Corpo de Bombeiro, para que eles tenham efetivamente uma condição de desempenhar com capacidade e com competência o seu trabalho. A gente não observa isso hoje. O que a gente observa são 1.700 policiais tendo que exercer funções burocráticas, administrativas, não exercendo aquilo que eles têm, que é a sua expertise, o seu know-how, nas ruas e oferecendo uma condição de prevenção, uma condição de segurança à população, especialmente as mulheres que têm sido vítimas e que têm levado Goiás a essa referência negativa.